Não há tempo consumido, nem tempo a economizar, o tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. Acho compreensível você ter esse tipo de pesadelo depois de tudo que passou nas mãos de Lucinda. Mas eu não acredito que ela ousaria aparecer no nosso casamento. Esquece isso. Confesso que eu sinto um arrepio quando penso em Lucinda e em tudo que ela ainda é capaz de fazer. Ela jamais iria expor-se no nosso casamento. E além disso, não tem mais motivo nenhum para fazer mal a você. Meu amor, eu me sinto sempre tão segura ao teu lado. Vicente Gomes da Rocha. É da sua livre e espontânea vontade que recebeis. Maria Vitória Corrêa Guedes como sua esposa? Sim. Maria Vitória Corrêa Guedes, é da sua livre e espontânea vontade que recebeis. Vicente Gomes da Rocha como seu esposo? Sim. Eu, em nome da lei, vos declaro marido e mulher. Meus amigos, linda cerimônia. Um grande brinde aos noivos. Aos noivos. Aos noivos. Foi à toa, meu amor. Se me arrancas esse odor de resedar. Sangra minha boca, é um favor, vem cá. Eu, em nome da outra jore. Maria Vitória Maria Vitória Eu Vicente Recebo-te por minha esposa E prometo ser-te fiel Amar-te Respeitar-te Todos os dias da minha vida Eu Maria Vitória Recebo-te por meu esposo Prometo ser-te fiel Amar-te E respeitar-te Por todos os dias da minha vida Hoje é o dia mais feliz de toda a minha vida Todos os nossos dias serão felizes Como hoje, meu amor E viva os 27 a 10 E viva os dois Viva! 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 Passada pra dar Ou peço que regressos devagarinho Primeiro ouve as minhas Se não se amassou para aprender Eu venho as minhas preços Meus devagarinho Ter paixão não quiser Amo como amo o amor Não conheço nenhuma outra razão para amar, senão amar Fernando Pessoa, como encanta-me Eu te amo, meu marido Minha esposa Sabe que às vezes nem acredito que estamos casados Mas podes acreditar Se soubesse o quanto foi duro conquistá-la Espero não acordar desse sonho Eu também estou a viver um grande sonho Eu, amada Transcendo em qualquer medida Além do amor não há nada Vicente, é impressão minha Ou todas as mulheres estão a olhar-me com uma pontinha de raiva? Não será porque todos os homens só têm olhos pra você? Ou porque eu casei-me com o maior pé de valsa da cidade? E se fugíssemos? Fugir pra onde? Pra um lugar onde eu passaria o resto da minha vida com você Tu enganaste-me, Vicente? De jeito nenhum Eu realmente passaria o resto da minha vida aqui com você Em uma suíte de hotel? Nos seus braços Esse é o melhor lugar do mundo pra mim Não há tempo consumido Nem tempo a economizar Amo você, Maria Vitória Mais que tudo na vida Eu te amo, Vicente Tanto Amar é o dom do amor Só dura O tempo de madurar Não há tempo A economizar O tempo é... Ai, eu estou tão feliz, Vicente Que depender de mim sua felicidade só irá aumentar Tu já pensaste como será nossa vida em Portugal? Não vejo a hora de passar uma temporada na famosa quinta da carrasqueira Ai, estou com tantas saudades de minha filha Eu tenho certeza de que tu e ela serão muito próximos Também sinto isso Mas como disse Eu jamais irei tomar o lugar de Inácio Mas provavelmente ele será uma referência distante para a Mariana Você ainda não deu mesmo nenhuma pista do paradeiro dele? Acho que nem ela sabe onde ele está Mas por que mesmo mudamos de assunto assim tão bruscamente? Desculpa por ter interrompido a lua de mel Mas, minha filha, eu precisava muito ter uma conversa muito séria com os dois Qual o assunto da conversa? Inácio Eu soube que Inácio está em Morros Vetes Eu sabia que ele havia viajado, mas não sabia que tinha ido para lá Doutor Reinaldo Macedo Ele contou-me isso O que ele contou-me sobre a filha é de cair no queixo E ele estava tão envergonhado De tal forma que eu nem fiz nenhum escarcel Fiquei apenas a olhar aquele homem Mas vamos voltar a esse assunto de Inácio e Morros Vetes Isso me preocupa muito Eu temo por ti, minha filha E temo por Mariana também Não há o que temer Eu não vou fugir de Inácio se eu o encontrar Eu amo Vicente Estou casada com ele Talvez seja o caso de eu conversar com Inácio civilizadamente Eu confio plenamente, Maria Vitória Eu sei que ela saberá conduzir essa situação da melhor maneira possível Vamos lá, vamos ficar atentos É só isso É só isso que eu peço Essa história de Inácio estar lá em Morros Vetes É de fato uma notícia preocupante Eu até posso entender Que ele foi vítima Nas mãos de Lucinda Mas eu não perdoo Eu não perdoo o Inácio Eu tenho preocupações que ele possa causar Problemas, minha filha Tanto que ao registrar Mariana Eu coloquei Inácio como pai Eu acho que o senhor agiu muito bem Em colocar Inácio na certidão de Mariana Eu serei como um pai para ela Mas o pai de fato é Inácio Pai é quem convive Doutor Reinaldo me disse Mas a extrapolar e a especular O senhor verá que as coisas irão resolver-se muito bem Eu acho que Maria Vitória está certa E acho que o senhor não deve preocupar-se tanto assim E nós vamos sair O senhor quer vir conosco? Não Daqui mais um tempo eu vou sair Vou jantar em casa de Alzira e Bernardo Bom passeio para vocês Obrigado E que seu jantar seja melhor do que imaginamos O meu tempo e o teu Amada Medida Além do amor Não há nada O mar é o sumo da vida O amor satura O amor Para outro lugar Bem, Vila Nicota Eu vou levar para o hotel Essas coisas que ficaram aqui Já está chegando a hora de vocês irem para Portugal Não quero nem pensar Para não me emocionar Vou deixar para chorar na hora do embarque A senhora tem tantos amigos e fãs Que nem sentirá nossa falta Vocês são insubstituíveis Bem, precisamos ir Um tostão pelos seus pensamentos Tu sabes no que eu estou a pensar No que o seu pai disse sobre Inácio estar em Morros Verdes Sim Eu amei muito, Inácio Mas tenhas uma certeza Essa história acabou Eu desejo que Inácio seja Tão feliz como eu sou Contigo Tu acreditas em mim? Mais do que em mim mesmo Te amo Espero que gostem do presente de casamento Que o senhor aprontou, meu tio Uma casa em Petrópolis Um chalé Um chalé adorável Eu nem sei o que dizer Vocês vão gostar Foi lá que o imperador fez sua residência de verão Obrigado, Inácio E o clima ameno fará muito bem É uma certa princesinha que vem de Portugal Mariana gostará tanto Eu quero que sejam muito felizes Eu sentirei saudade do Rio de Janeiro Foi aqui que vocês casaram com o homem que mais ama no mundo Sim Tu és o meu amor, sim Devemos tudo ao destino É incrível Eu vim para cá Em busca de Inácio E volto para Portugal casada contigo Isso é bom? Eu nem vou responder Inácio está em Morros Verdes É uma situação delicada que teremos que enfrentar Saber que Inácio está lá Mexe com muitos sentimentos e lembranças Não precisa preocupar só isso agora Mas para pensar quando vocês se encontrarem Eu concordo Prefiro pensar em minha linda filhinha Não vejo a hora de conhecer Mariana Será lindo rever um Morros Verdes em tua companhia, meu amor Obrigado Muito 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 obrigado Sr. José Augusto, viemos assim que telefonou Há algo importante a contar Tu não imaginas quem está no Rio de Janeiro, minha filha Fernão Muniz Eu creio que essa seja uma conversa entre pai e filha Não, Vicente, eu prefiro que fiques O que me importa é Tereza Tu achas que ele pode ter mesmo abandonado minha irmã? Eu prefiro Tereza sozinha do que acompanhada daquele verbe Eu gostaria que nós não nos aproximássemos daquele cafajeste em nenhum momento Eu espero não ter que vê-lo nunca mais Esse sujeitinho não se meta besta com a minha esposa Pronto, assim é melhor Ficou preocupada com a notícia de que Fernão está na cidade? Nem um pouco A minha preocupação é com meu pai e com minha irmã, Vicente Fernão é uma péssima pessoa Eu creio que Tereza deixou-se cair na teia de Fernão Se nem você e nem seu pai acreditam que Fernão está aqui tratando de negócios O que ele está fazendo na cidade, então? Muitíssimo obrigado pela acolhida Foram dias de muita felicidade Agora que já sabes o caminho Por certo eu voltarei Cuide-se bem e de todos por aqui Vocês estarão sempre no meu coração E você trate de voltar logo Já estou com saudades É que a nossa viagem a Portugal seja tranquila Finalmente eu voltarei a minha terra Meu Portugal Como eu estava saudoso de ti De volta à minha terrinha Vamos lá, vamos Eu cumpri com o que prometi Trazer minha filha de volta para casa e Esposa de um homem valoroso como tu és, Vicente Senhor José Augusto Eu estou muito feliz e orgulhoso em estar aqui Maria Vitória Que alegria em verde E onde está Mariana que eu não vejo aqui? Meu amor, calma O que aconteceu, Delfina? Onde está minha neta? Mariana está com o pai Mas como é que isso foi acontecer? Vai, meu pai, Inácio não fez mal nenhum Cala-te, Mariana Maria Vitória Aqui está tua filha Vem cá, meu amor Meu amor Meu amor Mãe Essa é a minha, Mariana É Mãe 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 e filha juntas Como deve ser Vem É, mamãe Bigode de burro Vicente Essa é a dona Enriqueta Tia e a avó de Mariana Esse é Vicente Meu marido Dona Enriqueta, muito prazer A sua sobrinha neta é um encanto Vamos entrar, pois não? Temos muito a conversar e muito a descansar Ou eu já estou indo Senhor José Augusto Seja muito bem-vindo a Morros Verdes Eu sei que Mariana está ali no quartinho dela Mas eu já estou a sentir saudades Acho que eu estou tentando recuperar todo o tempo que eu passei longe da minha pequena Tu estás calado, meu amor Gostaste da quinta? A quinta é deslumbrante O que há, Vicente? Tu podes abrir-te comigo, Vicente? Eu só não sei como agir Tu? Mas tu é sempre tão seguro? É que estar aqui com você é diferente Trata-se de uma vida nova pra mim Eu não sei o que me espera aqui Tu estás a falar de Inácio? Não Eu falo dessa realidade no modo geral Eu acho que eu consigo entender-te Assim que eu cheguei ao Brasil também me senti do mesmo jeito Só preciso de um tempo pra adaptar-me Pois eu espero que tu não te apegues muito A Portugal Pois logo voltaremos a viver no Brasil Eu só apego-me a um lugar no mundo Chama-se Maria Vitória Já percorriu um bocado de sua quinta E quanto mais eu vejo, mais encantado fico É, ainda não disse o presente que eu quero dar de casamento É, disse apenas que há algo ligado à terra Eu não gostaria que Maria Vitória soubesse ainda Por isso, senhor doutor Vicente Tens que prometer que vais fingir surpresa na hora que eu contar Deixe comigo Eu pretendo comprar umas terras Pra que comecem a formar um patrimônio aqui em Portugal Senhor José Augusto, eu não precisava fazer isso Não, não faço questão Tens que ver Vou mostrar em detalhes O que achaste de Morroso Eertes? Ah, eu dei encantadora Que mercado é aquele ali? Ah, é o melhor da região Vá até lá e eu vou até a igreja Eu quero agradecer por ter encontrado minha filha E pela ótima viagem que fizemos E aí Seu-se Olha a Vitória, Renácio. Se tu soubesse o quanto eu te procurei no Rio de Janeiro. Eu sofro até hoje pelos nossos desencontros. A nossa história é tão... Não vamos falar mais nela. Não agora que estamos imersos em tanta emoção. Porque eu estou, sim, muito feliz em Verde, Renácio. Eu também. Que ironia, nós... Nós dois no Rio de Janeiro... E só fomos nos encontrar aqui em Morros Verdes. Mas nós... Renácio, Deus é testemunha... De tudo que eu fiz para... E também é testemunha de todas as tramas que aconteceram para que eu não te encontrasse. Eu preciso ir. Teu marido, eu sei. Vicente sabe de toda a nossa história e respeita. Eu preciso ir por mim... E por ti. Procura ser feliz, Renácio. Muito difícil. Mas procura... Em nome da nossa minuta. Eu encontrei, Renácio. E? Vamos para casa? Há um carro de abel aguardando. Muito obrigada, Vicente. Você está sempre ao meu lado nos meus momentos mais difíceis. Prefere ficar sozinha? Não. Eu não podia adiar esse encontro com o Inácio. Agora eu estou leve. Estou bem. Eu te amo, Vicente. Não ouvi direito, repete. Meu amor... Mariana dormiu com um sorriso nos lábios. Ai, Vicente, foi uma emoção tão grande estar ali com minha filha depois de tanto tempo. Seria bom que eu marcasse uma conversa com o Inácio. É preciso que falem tudo que ficou guardado dentro de vocês durante esse tempo todo. Vai ser uma conversa muito difícil. Você é forte e corajosa. Tu não existe, Vicente. Existo, existo sim. Beliz que virá que isso é real. Vou tocar uma música para ti. E agora uma peça a quatro mãos. Qual dos dois habilita-se? Ah, eu adoraria ver as irmãs tocando alguma coisa. Pois então, vamos. Lembra-se do Orioso de Bar que costumava nos tocar juntas? Eu jamais esqueceria. Então vamos a isso. Fizeste bem em chamar-me, Inácio. Nós precisamos conversar. Nós temos muito a dizer, Anos. Nunca deixei de pensar em ti. Sentia imenso a tua falta quando recebi a tua carta, onde dizias que esperavas um filho meu. Foi o dia mais feliz da minha vida. E logo depois fui a São Vital. Fui roubado, agredido e fiquei cego. E mesmo depois de cego, eu continuava a desligar-te de memória. Se tivesse sido procurar a dona Nicota na pensão, tu terias encontrado-me lá. A Lucina me disse que dona Nicota havia vendido a pensão para outra pessoa. Nunca. Eu fui até a pensão um dia, quando ainda estava cego. Perdão. Certa vez eu pensei ter ouvido tua voz enquanto eu varria a calçada. Eu procurei-te incansavelmente. Eu tive a ajuda do seu Geraldo. Por que não procuraste por ele, Inácio? Por que a Lucina me disse que o senhor Geraldo queria me processar? Que ele achava que eu tinha roubado o dinheiro que os dilatantes levaram? Não. O senhor Geraldo queria te como a um filho. Eu devo tanto a ele. E devo tanto a ti. Por tudo aquilo que eu te prometi e não consegui cumprir. Tu não me deves nada, Inácio. Tudo isso já passou. Eu não me deves nada, Inácio. Eu jamais teria ido para o Brasil. Se eu soubesse que eu iria te perder. Lucinda queria tanto impedir o nosso encontro, que acabou levando isso às últimas consequências. Até as tuas cinzas eu recebi dela. Eu vou contar-te toda a trama cruel que ela montou. Mais dia, menos dia. Maria Vitória encontrará Inácio. Eles já se viram, senhor José Augusto. Segundo Maria Vitória, foi um breve encontro. Naturalmente emocionado. Mas eles ainda precisam conversar. Não sei, não sei. Tenho medo que esse... Tenho medo que esse Inácio faça alguma coisa. Eu não sei o que se passa na cabeça dele. Sua filha saberá conduzir a situação. Maria Vitória teve muita sorte. Tu és um rapaz de ouro, Vicente. Tu tens a rara qualidade da compreensão. Agora diga-te, se Inácio tiver a petulância de fazer alguma coisa contra Maria Vitória... Eu não acredito que ele faça isso. Eu não acredito. E pode ter certeza que se ele ou qualquer outra pessoa tentar magoar Maria Vitória, eu sairia em defesa dela. Que crueldade. Como você não foi capaz de fazer isso contigo? Contigo também, Inácio. Quando encontrar com a Lucinda, ela vai ouvir tudo o que eu tenho engasgado na minha garganta. Tudo o que eu já sabia ou pressentia e até o que tu acabaste de me contar. E agora, que já sabemos toda a verdade, o que faremos? Inácio, tu és o pai da minha filha. Mas eu voltarei ao Brasil com Mariana. Tu não me encontraste no Rio de Janeiro. Mas encontraste tua mãe, que julgavas ter morrido. Tu entendes agora por que eu vou levar Mariana para viver no Brasil? Sim. É que é muito difícil para mim. Mariana sempre, sempre amará e respeitará o pai. Se tiveres a oportunidade, tu poderás estar com nossa filha quando quiseres. E quanto a nós dois? Lucinda destruiu a nossa história, Inácio. Eu refiz minha vida. Tu tens de fazer o mesmo. Tu deixaste de me amar. Eu jamais deixarei de te amar. Mas hoje, o que eu sinto é um amor diferente. Amor é amor, Maria Vitória. Tu bem sabes que não, Inácio. Eu preciso ir agora. Maria Vitória. Eu ainda posso lutar por ti. Tu perderia esse tempo e energia. Aconteça o que acontecer. Eu jamais farei nada contra ti. Não tenhas medo de mim. Fique em paz, Inácio. Foi uma conversa muito difícil, meu amor. Mas eu sinto que eu e ele precisávamos disso. Claro. Claro, isso está certo. E o que tu pensa sobre isso? Eu penso que não se pode criar uma vida nova carregando pedaços pendurados do passado no coração. Vamos dar uma volta com a Mariana? Vamos. Sim. Não. Então não. Tirar. E o Fina realmente é estranho. Ela tem um ar fatal de estremecer qualquer fita do expressionismo alemão. Posso saber o que minha portuguesinha está pensando? Vicente, eu preciso fazer uma coisa que eu ainda não tive chance. Será que tu podes ajudar-me? Claro, meu amor. Vamos pegar uma ferramenta com firmino? Tu vais entender tudo. Eu chorei tanto aqui, Vicente. Você não merecia esse sofrimento. É. Só que eu não vou mais aguentar olhar pra essa placa com o nome de Mafalda. Então vamos acabar logo com isso. De certa forma, Mafalda morreu mesmo. Quem vive é a dona Celeste Hermínia. Tu tens razão. Mafalda merece um descanso digno. Por que não colocamos ao pé de uma árvore bem frondosa? Eu gosto da ideia. Bem, agora que terminamos a cerimônia fúnebre, que tal uma cerimônia alegre? O que propões? Comprar muitas daquelas lindas frutas no mercado da aldeia. Ótimo. Eu não resisto a essas uvas, Vicente. São perfeitas. Fora que tudo isso tem gosto de infância para mim. Você pareceu uma criança mesmo no mercado. Bem que gostasse de provar todas as frutas também. Ah, sou seu marido. Eu não posso deixar você passar por gulosa sozinha. Ah, tá bom. Vicente, esse é Inácio. Muito prazer, Inácio. Estás a gostar da nossa aldeia? Sim. Morros Verdes é um lugar muito aprazível. E o que fazes com essa ferramenta na mão? É para proteger-te ou para atacar alguém? Eu não preciso disso para proteger-me. E não passa pela minha cabeça atacar ninguém. E nossa filha? Como está? Ela está muito bem. Sua filha é linda e muito esperta, Inácio. Agradecido. Doutora, eu creio que é melhor irmos esta tarde. Sim. Vamos. Adeus, Inácio. Parece um sujeito honesto. Inácio é. Ele estranhou-me no início. Eu só gostava com a ferramenta para fazer mal a ele. Provavelmente. Ele entendeu mal, Vicente. Maria Vitória, agora que está tudo esclarecido, tenho certeza que você não quer... Vicente, por favor. Tu sabes que o que eu sinto por Inácio é carinho pelo pai da minha filha. É o tal diabinho do ciúme que insiste em atazanar-me. Tudo que eu mais quero é que sejamos felizes. Nós já somos felizes, meu amor. Você é linda. Feito com sua mãe. Ela faz-me muito feliz, sabia? Olha quem chegou. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Vim ficar com a Mariana. Vicente, eu posso ver a alegria nos olhos dela quando está contigo. Mariana encantadora. É, meu amor. É tão bom conviver com uma criança. Criança tem tanto a nos ensinar. Eu tenho certeza de que Mariana o amará, Vicente. Assim como eu o amo. Com licença. Olha quem chegou. Vim ficar com a Mariana. Tu és um anjo. Partiu, nem percebi o tempo. Estavam os seus olhos. O sol se fez frio, nem percebi. E sem me cansar, nem quis acordar. Eu não pensei, nem vou pensar.